Mão na massa, com Tati Cardati, apoio Laboratório Célula Mater e Dona Liliana. Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um Mão na Massa, com Tati Cardati. E hoje, o que a gente traz aqui, com certeza vocês já adivinharam, que é culinária. Então, hoje é aquela receitinha prática, deliciosa, e que você pode fazer aí pro seu final de semana, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Pro seu final de semana, pra sua quinta-feira, é uma entrada fácil, deliciosa, não tem como ninguém gostar. Tá, gente? Não gostar, né? O que nós vamos utilizar pra produzir? A gente vai utilizar pão. Seja pão italiano, pão que você tiver. O pão que eu vou utilizar são esses dois, do Empório da Liliana. Aliás, pra quem não conhece, a Dona Liliana tá com o Empório, vendendo coisas a pulsas. Então, a gente vai utilizar esse pãozinho, e aí a gente vai cortar. Eu vou fazer... Vem tudo bem, separadinho. Eu vou fazer os dois modelos, porque eu tenho certeza que essa receita vai ser um sucesso. O pessoal da TV vai pirar. Então, a gente pega os dois pedacinhos. Aí, o que a gente vai fazer com esse pãozinho? Esse pãozinho, gente, a gente vai cortar ele. Não até o final, tá? Não chega até o final. Ó. Não vai até o final. Depois a gente corta ele assim também. Por quê? Porque a gente vai rechear essas partes. Então, não pode até o final, tá? Pra não escorrer pra fora. Mesma coisa com esse pão. É muito legal esse negócio do Empório, que vende o azeite deles, tudo. A gente pega aqui, o quadradinho. Tá vendo? Pra vocês verem, todos os quadradinhos aqui. Ó. Só que ainda aparece o final. E a gente reserva o pãozinho. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o fogo. Vamos colocar manteiga. Manteiga. Vamos esquentar uma manteiga. A gente vai esperar a manteiga derreter. E aí a gente vai adicionar tudo o que a gente precisa. Olha, gente, é um azeite saborizado de manjericão. Eu achei delicioso, tá vendo? Eu achei legal pra gente produzir essa receita. E aqui também eu vou utilizar queijo, tá? O queijo que você preferir. Esse aqui. Esse aqui, no caso, é a mussarela. Então, ó, tô esperando derreter a manteiga e vou adicionar o queijo. Sempre falo pra vocês, quanto mais enquadradinho, mais fácil é pra derreter. Né? Que a gente vai derreter todo esse queijo. Cortar mais um pedacinho de queijo. E aí, a gente vai temperar com sal, pimenta do reino. Ó, derreteu o queijo. É aquela receitinha, gente, que é uma delícia, que sabe? Não tem quem não goste. É essa receita. Então, eu vou fazer dois pãezinhos. Aí a gente vai derretendo o queijo. E uma coisa também muito importante pra gente colocar é salsinha, gente. Faz toda a diferença a salsinha aqui, tá? Já dei a dica da salsinha pra vocês, né? Eu compro a salsinha, gente, e como essa salsinha picada, ela dura pouco tempo, o que que eu faço? Eu congelo ela. Então, ó, já estamos aí com o queijo derretendo. Vamos lá. Isso aqui é o quê? É o recheio do pão. Então, a gente colocou manteiguinha, a gente colocou o queijo, sal, pimenta do reino e salsinha. Só. E aí a gente vai fazer o queijo todo derreter. Se quiser dourar um alho, também pode. Eu não acho necessário, tá, gente? Não acho que precisa do gostinho do alho. Derrete ele todo. Fiquei derretendo e vocês lembram o pãozinho, né? Mostrei pra vocês. O pãozinho tá, ó, todo cortado em vários quadradinhos, como vocês podem ver, mas dá pra você ver o final. Não pode cortar até o final, tá, gente? Olha, o cheirinho já desse queijo já tá uma delícia. Bom, não tem como ficar ruim, né, gente? Queijo, manteiga e pão, a dieta que lute, né? Porque essa receitinha aqui é perfeita pra fazer e é muito fácil, né, gente? Muito fácil, qualquer pessoa consegue fazer. Ó, meu queijo já tá quase todo derretido. Queijo derretido. Ó, mostrar pra vocês, tá vendo? Vira uma pasta de queijo, ó. Tá vendo? Então, agora a gente vai adicionar ele no nosso pãozinho. Mas antes de adicionar, a gente vai rapidinho pros intervalos e daqui a pouquinho a gente tá de volta pros próximos passos. Muita gente acha que 2020 simplesmente não existiu. Mas aqui no Célula Mater, o ano foi um dos mais intensos. A gente precisou entender o momento pra se adaptar, transformar, evoluir. Tudo novo com o objetivo de sempre, preservar a vida. E pode escrever, pra 2021, a nossa dedicação só não será maior do que a certeza de continuarmos ao seu lado. Nossa cozinha italiana é feita de ingredientes essenciais. Receitas cheias de histórias, passadas de geração em geração e muito carinho em cada preparo. Nossos pratos e massas, irresistíveis a mais de 50 anos, acompanham você e sua família, celebrando, agregando, sabores únicos de muito amor e tradição que marcam. A Liliana é assim, uma delícia de cantina. E sua vida, nossa história. Programação especial na Santa Cecília TV. Clássicos do cinema traz sempre filmes especiais que foram sucesso de bilheteria. Nas madrugadas de domingo a sexta, uma e meia da manhã e no sábado, a meia-noite. Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Bem-vindos de volta, com cheirinho de queijo já dominando toda a TV. Vamos para os próximos passos. Isso aqui é uma entrada fácil, prática e deliciosa. É um pão recheado. Então vamos lá, gente. Como eu mostrei para vocês, o pão está todo cortadinho, né? E aí agora a gente vai rechear, tá vendo? Então a gente vai rechear com o queijo que a gente tem aqui. Então a gente vai colocando dentro do pão. Enquanto isso, já liga seu forno em fogo médio, tá gente? Começou a receita, já liga o forno. E aí, olha isso, Brasil. Tem como ser ruim? Não tem, né? Então a gente vai adicionar isso aqui no meio do pão, tá? Então vamos lá. Ó, a gente abre e adiciona, tá vendo? A gente vai abrindo e vai adicionando o queijo aqui dentro. O queijo tem que ficar aqui dentro, tá gente? Ó, usa uma colher para ajudar para ir colocando dentro. E aí se você quiser fazer de gorgonzola, você faz, você faz do sabor que você preferir mesmo. Esse aqui é aquelas receitas que é a base, você faz a base e aí você faz com o queijo que você preferir. Vou colocando aqui dentro. E vai colocando ele bem para dentro, tá vendo? E do outro lado também, o inverso também. A gente vai adicionando ele aqui. O negócio é ele estar bem recheado. Como eu usei a moçarela, ela tá bem puxa-puxa. Vamos lá. Aí a gente abre aqui, adiciona aqui. E aí, este já está pronto. Então a gente deixa e reserva ele aqui do lado. E agora vamos para esse. Mesma coisa, tá vendo? Ele tá bem enquadradinho. Aí vamos lá. A gente vai... Vamos colocar tudo ele aqui que vai ser mais fácil. Espera aí, deixa assim. Ele ficou bem puxa-puxa, por causa do queijo. Se você quiser ele mais líquido, é só usar outro queijo, tá gente? Ó, abriu, colocou. Tá vendo? Esse ponto é muito mais fácil de abrir que o outro. Bom, o italiano é mais fácil do que aquele tipo baguettinha, né? De abrir. Enquanto isso, o nosso forno já está ligado. Ó, a gente adiciona no meio. Adicionamos no meio. Ó, vou colocar esse restinho aqui. Nesta parte aqui que está sem. Será que está aqui? Só não vai ficar com muito queijo. Aí a gente vai colocar... Ai! Erros de gravação, gente. Acontece, né? Vamos colocar azeite. Esse azeite temperado de manjericão. Vai dar um charme e delícia. Deixa eu tirar a nossa panela daqui. Ó, o pão bem recheado. E aí em cima ainda vou jogar um parmesão. Ah, esse parmesão também é da dona Liliana do Empório dela, tá gente? A gente ainda vai jogar um parmesãozinho aqui em cima. Não, tem como ficar ruim? Não tem, né gente? Bom, agora ele vai ao forno. Vai ao forno e vamos deixar mais ou menos 10 minutos. Mais ou menos 10 minutos. Então vamos esperar ficar pronto no forno e daqui a pouquinho a gente já mostra ele pronto. Bem-vindo de volta. Como vocês viram nas imagens anteriores, eu ainda salpiquei um pouquinho de salsinha. Ele está no forno, o cheiro está delicioso, tomando conta da TV inteira. Então ó, gente, vocês podem ver, ele já está quase pronto. E assim, você pode escolher um queijo que fique um pouco mais líquido, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque não pode ser muito líquido. Por quê? Por quê, gente? Porque não pode quebrar embaixo. Então se é muito líquido, ele acaba murchando e abrindo. Então ele tem que ser um pouquinho mais grosso mesmo, tá? Não deixem de fazer essa receita, porque ela é maravilhosa. Já estou aqui preparando toda a... Onde a gente vai receber. Aqui é um vasinho de flor que a gente vai produzir amanhã, no programa mão na massa. Aqui está o azeite. Para se a gente achar que tem que colocar mais. E agora eu vou tirar. Vamos lá. Tá. Olha isso, gente. Olha isso na câmera perto, gente. Brasil, isso aqui está delicioso. Então imagina se eu servir isso aqui de entrada. Não tem quem não goste, né? Ó, está vendo? Ele não abriu. Por que ele também ajudou a não abrir? Porque o queijo era grossinho. Olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. É aquele típico de receita que a gente adora. Que é aquela receita que agrada todo mundo. A não ser que a pessoa não goste de queijo. Coloca aqui embaixo. A não ser que a pessoa não goste de queijo. Fácil, prática. Olha que coisa mais linda que ficou, gente. Olha isso. E eu vou mostrar para vocês, eu abrindo. Que delícia. E como fica perfeito. Vamos lá. Mostrar aqui para vocês. Vou pegar o meu garfo. Vamos lá. Atenção aqui, gente. Vou cortar um pedaço para vocês verem. Qual lado eu vou cortar? Vamos cortar esse aqui. Olha isso, gente. Estão preparados para isso? Olha isso aqui. Olha. Pode ir isso, Brasil. Delicioso, gente. Aquela receita fácil, prática, saborosa. Que eu tenho certeza que se você produzir na sua casa vai ser um sucesso. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Mão na Massa. E agora eu termino comendo esse pãozinho junto com todo mundo da TV. Então, um beijo. Mão na Massa. 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 Mão na Massa, com Tati Cardati, apoio Laboratório Célula Mater e Dona Liliana. Existem inúmeras modalidades de dança que podem ajudar a alcançar um corpo bonito. Dentre elas, o balé fitness trabalha flexibilidade e o equilíbrio. Realizando movimentos graciosos, uma pessoa que dança balé acaba realizando movimentos únicos que trabalham a musculatura, resultando em curvas perfeitas e um físico firme e definido. O balé fitness junta a dança clássica a exercícios de ginástica, fazendo com que o aluno exija muito de pernas, braços e abdômen. Quem pratica queima calorias, elimina a gordura localizada e ainda corrige a postura. Os resultados aparecem a partir de um mês, já que o corpo trabalha com o próprio peso, exigindo um esforço ainda maior. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Beleza no Espaço Adriana Nunes. Auriculoterapia, ventosa terapia, acupuntura estética, estética corporal, eletroterapia, detox capilar, spa dos pés e unhas em fibra de vidro, um refúgio de beleza e bem-estar no coração do Gonzaga. Espaço Adriana Nunes. Aqui a estrela é você. Avenida Marechal Deodoro, 5, Sala 4. Olá, nós estamos começando mais um Thelma e você, aqui, sempre no Santa Cecília TV. Hoje eu tenho a alegria de estar com o vereador, eleito para o primeiro mandato, Marcos de Oliveira Libório. Obrigada, Marcos, por estar aqui com a gente. Obrigado, Thelma. Para mim é uma honra estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro tanto e gosto tanto do trabalho. Muito obrigada. Marcos, o nosso programa, ele tem só cinco minutos. Ele, eu costumo dizer que ele é curto, mas ele é denso, ele é compacto. E eu quero saber algumas coisas de você. Por exemplo, você chega, foi secretário de meio ambiente, um posto importantíssimo, ainda mais no momento que o mundo está vivendo, e já vai estar sentado na mesa da condição de segundo secretário. E eu pergunto para você, como foi essa eleição, quais as suas expectativas e como é que é já ir para a mesa? Por favor. Olha, Thelma, com toda a sua experiência, nenhuma eleição eu acredito que seja fácil. Tudo é bem complicado, assim, nós vivemos um momento muito atípico, muito peculiar mesmo. Com toda essa história de pandemia, nós aqui buscando ter o maior cuidado possível, mas a gente teve uma, assim, uma, digamos assim, uma estratégia para conseguir ser presente, estar presente e fazer a nossa voz ser ouvida. A eleição da, como vereador, realmente trouxe um desafio tremendo, que a gente não conseguia ir para a rua, não conseguia falar com as pessoas, a gente não conseguia reunir grande número de pessoas. Então, foi uma situação muito difícil e ainda mais, mesmo com a exposição, como você mesmo falou, eu acabei tendo no trabalho realizado na Secretaria de Meio Ambiente, e o meio ambiente sendo uma pauta tão importante, as pessoas ainda não conseguiam entender que eu era candidato. Então, uma coisa é reconhecer o trabalho como secretário, mas me apresentar como candidato era um grande desafio. As pessoas não conseguiam naturalmente fazer a conexão. E agora, indo para a mesa? Indo para a mesa. A gente tem uma oportunidade de trabalhar, de entender todos os fluxos, né? A mesa, eu vou estar na posição de segundo secretário, que é justamente nessa função de auxiliar a organização da casa, em todas as questões também administrativas, né? E também, de alguma maneira, poder colocar a nossa voz, nosso trabalho em julgamento da população. A mesa em si, a mesa diretora, ela tem essa peculiaridade de representar de uma forma coletiva a organização da casa, da Câmara. E aí, eu queria perguntar para ele quais são as expectativas que ele tem neste mandato que ele agora está iniciando. Como é isso? Olha, Thelma, assim, eu acho que a gente tem um poder na mão. É o poder de representar e o poder de unir aqueles que necessitam, daqueles que podem fazer alguma coisa. E nós, na Câmara Municipal, nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos ouvir mais, nós podemos entender as necessidades e, de alguma maneira, levar às soluções. Ou, pelo menos, contribuir com as soluções. Então, as minhas expectativas, elas são ajustadas para a realidade. Até a minha experiência no governo também me trouxe esse ajuste de realidade, que ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós, aqui, somos um coletivo também. Temos, lógico, o nosso valor individual e a nossa atuação individual. Mas, na atuação social, principalmente, com tanta necessidade que a nossa cidade tem, nós precisamos fazer chegar às soluções. Então, nós temos, sim, um dos melhores IDHs do Brasil. Mas, nós temos também um dos piores IDHs do Brasil na mesma cidade. O nosso papel vai ser esse, juntar para que haja um equilíbrio, realmente, das necessidades e das soluções. Eu tenho muita alegria de ter apresentado a vocês este vereador de primeira vez, que é o Marcos Iborio, que, tenho certeza, não vai nos decepcionar. Obrigada, Marcos, pela sua presença e a você que nos acompanha, muito obrigada. E até o próximo Telmo e você, sempre aqui na Santa Cecília TV. Um beijo. E até o próximo Telmo e você, sempre aqui na Santa Cecília TV.